Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei Para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei Pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Vós irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei Pelos tristes e abatidos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei Para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei Santo Antônio rogai por nós, intercedei por nós Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós!